E aí bois, esse aqui é pra vocês que estavam com saudade dos vídeos de comentário Hoje vamos falar sobre o youtuber TouchTheLight O cara que faz clickbaits com Apenas para ganhar views Bom guys, TouchTheLight foi um cara que estourou ali no começo de 2019 Estourou de uma péssima maneira Onde basicamente a maioria dos youtubers começaram a falar sobre ele Porque basicamente os títulos, as thumbnails, os clickbaits que ele fazia e faz São extremamente repugnantes e ridículo É algo ridículo Ele basicamente usa clickbaits com um c**** falando aqui Ah, olha que minha irmãzinha, sendo que na verdade nem é irmã dele, tá ligado? Pra você ver o nível da mentalidade do cara, tá ligado? Lembra que há um tempinho atrás estourou aquela série de vídeos Uma kill igual a menos uma roupa no Fortnite, no FIFA, né? Inclusive E a gente, ah, cada gol é menos uma peça de roupa Cada kill menos uma peça de roupa Eu tinha que fazer alguns vídeos relacionados a esse conteúdo aqui no canal Então ele solta esse milagroso vídeo Onde ele deletou porque gerou um escândalo gigantesco esse vídeo Ah, e basicamente o título do vídeo era Fortnite Strip com a minha irmã de 13 anos de idade E a garota aqui é essa aí que tá na tela Ela obviamente não tem 13 anos de idade Ele fez isso só pra botar um clickbait nojento no título Foram atrás e descobriram que essa menina tinha 17 anos de idade e não 13, né? Acho que pela aparência já dá pra sacar Ela nem parece ter 17, inclusive Parece ter mais E também descobriram que ela não era irmã dele Ou seja, o cara fez isso só porque ele acha legal, sei lá, tá ligado? Pra ganhar clique Então ele faz esse tipo de clickbait nojento Que a gente já já vai analisar um pouquinho mais Nesse mundo de clickbaits que ele faz Porque antes eu preciso contar aqui pra vocês uns vídeos que ele fez Como esse aqui, por exemplo Lendo cartas de... Pois é Esse vídeo estourou muito Pegou mais de um milhão de visualizações E as pessoas até teve um... Como é que eu posso dizer? Um bom engajamento, né? Por parte do público Teve muita gente que gostou Algumas pessoas deram um dislike Porque perceberam o que ele tava fazendo E como ele viu que esse vídeo deu muito certo Eu não sei se ele tentou emplacar uma série de lendo cartas de... Porque quando ele fez outro vídeo lendo cartas de... De um irmão, alguma coisa assim E depois desse vídeo a galera já começou a sacar Ok, mano, o que que você tá tentando fazer? Ah, o título do vídeo era Raging My Brother's... Note Então a galera começou a achar que tipo Mano, você não tá querendo emplacar uma série Só porque a outra deu o view down, né mano? Não é possível, tá ligado? Mano, completamente nojento Sem... Sem bom senso Uma falta de bom senso gigantesca, tá ligado? Sem empatia pelo próximo Eu não sei mais... Eu não sei nem o que descrever sobre isso aqui, cara Eu acho que eu poderia acabar o vídeo só nisso aqui Que já é o suficiente pra você olhar pra esse cara E falar Ok, Léo Já entendi Próximo vídeo, tá ligado? Mas tem mais, guys Tem mais Tem mais Vamos analisar aqui agora Alguns vídeos dele Pra vocês verem O quão tenso É o negócio Vamos lá Se liga nessas tambineiras Essa aqui Peguei aqui uma recém Postada há dois dias atrás Eu vendi minha irmã no Ebay E alguém comprou ela Mano Aí vocês tão vendo a obsessão dele De colocar a irmã Minha irmãzinha no título, tá ligado? Esse tipo de coisa Vendi minha irmã Excuse me Agora o próximo Eu preciso que vocês se preparem Eu não entendo porque Esses Onde ele faz esse clickbait absurdo Tem muita view, tá ligado? Eu não sei se é os taradão Que tão indo clicar Tá ligado? Ou se ele construiu uma fanbase de Tá ligado que quando ele solta esse tipo de vídeo Vai e acessa Ou se as pessoas que já estão meio que vigiando ele Quando vê esse tipo de conteúdo Clicam só pra retear Ou só pra deixar o dislike Tá ligado? Eu não sei velho Eu só sei que tem muita view E é por isso que ele continua fazendo Três meses atrás Reagindo aos tiktoks cringes da minha irmãzinha Aí na thumb Ela tem 15 anos Eu não sei velho Eu não sei o que passa na cabeça do ser humano desse Sinceramente cara Dá até um desânimo da humanidade E não para por aí não mano Irmã versus namorada Quem me conhece melhor Challenge E a thumb é curiosa Porque tem uma berinjela ali né Que eles representam onde vocês sabem o que E ele escreveu ali Tamanho How big Cara Como que você conversa esse tipo de coisa Perto da sua irmã Eu acho isso um pouco estranho Né Um pouquinho estranho assim Pra não dizer muito O quão grande é o seu Ah meu Deus velho Na moral é nojento demais guys É nojento demais cara Agora essa aqui eu não entendi Essa aqui ele meteu o louco Meteu o louco Já não tem que passar de nada Esse vídeo aqui é antigo Teve bastante visualização Foi um dos vídeos também Que levou vários youtubers A comentarem sobre esse cara Verdade é o desafio Com minha Pequena irmã Little sister Aí a thumb tá Eles dois Eu não sei velho Mas e aí mano E aí o que aconteceu Sobre tudo isso O que aconteceu guys Que o canal dele tá relativamente bem As pessoas continuam acessando Dentro dos vídeos dele Como vocês podem ver aí Ele não tá tendo muitos dislikes Não As pessoas Sei lá Simplesmente Algumas pessoas ainda continuam assistindo Então tendo todo esse hate Em mente Ele respondeu A todos Touch the light Finalmente Fez um vídeo Resposta Onde ele Iria calar A todos os youtubers Que estavam dando Exposed Nele Mas antes da gente ver A resposta dele Cara Eu só quero Falar pra vocês Que tá acontecendo live Todo dia Às 10 da noite A partir das 10 horas A gente bate altos papo Lá durante a live Eu fico lá jogando Enquanto a gente conversa O endereço da live É esse aqui Que tá passando na tela Já clica lá Já entra E me segue lá Espera a live começar Porque todo dia tá tendo Beleza mano Aguardo você lá Sim guys Ele basicamente falou Que faz esse tipo de clickbait Porque pra ele é engraçado Uau Parabéns cara E ele fala também Que não quer ficar mais no site Que foi muito irritante Pra ele E é engraçado Que ele fala que O site O youtube é muito irritante Por causa das pessoas E ele fala também Que quanto mais As pessoas ficam Boladas com ele P da vidas com ele Mais cliques Ele ganha E mais dinheiro Ele ganha Consequentemente Ou seja É mais um caso De um youtuber Que está cagando Completamente Para o que as pessoas Acham Para o que a comunidade Acha dele Porque ele só está visando Uma coisa Exclusivamente Ou duas Que na verdade Podem ser só uma Que é Views E dinheiro Ele através Desses clickbaits Absurdo Ele quer chocar as pessoas Querem que as pessoas Comentem sobre ele Para que as pessoas Dessa comunidade Vão até o canal dele Assistam Menos que um pouco Do vídeo Rodem uma propaganda E as pessoas Acabam dando dinheiro Para ele Consequentemente Tá ligado E é natural Tá ligado É natural E por um lado Ele está dando certo O que ele está fazendo Ele não se arrependeu Pelo visto Continua fazendo Esse tipo de coisa O quão errado é isso O quão O problema também Que atrai uma comunidade Meio que Errada Para o canal dele Tá ligado E uma comunidade Que Era pequena Acaba ficando grande Que é o que Que é os caras Que gostam Desse tipo de coisa Tá ligado Ah minha irmãzinha Aqui sensual Paca Não sei o que Esse tipo de Esse tipo de coisa Doentio Tá ligado E inaceitável Entende Então é umas coisas Que a gente vê no youtube Assim que a gente fica Meu deus Meu deus E vale lembrar Que esse caso Estourou no começo De 2019 Comecinho Do ano passado Tá Já tem mais de um ano Que isso aconteceu E ele está aí até onde Mano Tá ligado Continua aí Tenha sua fanbase aí Continua fazendo Os clickbaits ali Com a irmãzinha E tudo mais Instigando pessoas De uma índole Totalmente Questionável Instigando aí Pessoas que Não deveriam ser instigadas Pissed off I've been thinking So much recently And I'm just Super pissed off With youtube Like I really don't Want to be making Videos anymore It's actually So messed up When I think about it Because I literally Don't want to be Filming videos Like I literally Don't want to be Posting on this Social media site I don't want to Be here anymore It's so annoying The amount of Problems I deal with Is actually Ah mano Repara que é muito engraçado Que ele fica reclamando Do youtube Cara Isso é muito engraçado Porque imagina É como se o HulkBR Reclamasse que os vídeos Dele estão sendo Desmonetizados Tá ligado Ele tem a cara de pau De fazer um vídeo Deu que desabafo Ainda reclamando Da plataforma No youtube Porque ele tá passando Por algum tipo De problema Dentro da plataforma Que ele não especificou Bem o que é Tá ligado Deve ser o simbolozinho Amarelo Com certeza E mano Excuse me Até onde vai a cara De pau Do ser humano Velho Na boa Eu sério Não tem como Velho Levar isso a sério Não tem como Ah cara Estou passando por Muitos problemas Aqui no youtube Ah deve ser os vídeos Ali onde eu simulo Um ins Não tem como Velho Não é possível Para Just stop Alguém para esse cara Na boa velho Eu não consigo mais Tancar esse maluco Eu acho que eu vou Acabar o vídeo por aqui Porque não dá mais Eu não aguento mais Leozinho da edição Acabam com esse vídeo Agora por favor Pois é mano Esse tipo de coisa Acontece no youtube Inteiro Não só no brasil Acontece em todo mundo É complicado Comenta o que você acha Sobre isso tudo mano Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem com a região Na game play E até a próxima